A discussão à volta do uso ou não dos telemóveis na escola começa a ganhar força e amplitude. De tal forma que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, no seu relatório anual, diz que a utilização de smartphones nas escolas deve ser limitada ou, em alguns casos, deve mesmo ser proibida. Proteger crianças de episódios de bullying e impedir perturbações nas salas de aula são as razões apontadas para esta limitação. Em Portugal, a ideia começa a ser debatida, mas na maioria das escolas o assunto ainda é timidamente abordado. Depois de alguma pressão, o Ministro da Educação veio dizer que considera ser preferível restringir o uso do telemóvel nos intervalos em vez de os proibir na sala de aula. Enquanto não há uma decisão a nível central, há escolas que avançaram com a proibição, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Almeirim e a escola EB23 António Alves Amorim de Santa Maria da Feira. Em Famalicão, há uma instituição pioneira que tomou a dianteira nesta matéria e para já a única. O Colégio Mundos de Vida de Lousado já instituiu esta regra há nove anos. À época era capaz de parecer uma medida um pouco radical, pelo menos não vulgar, porque vivia-se aquela atmosfera da ideia de que a tecnologia salvar as escolas, o que era importante era ter tudo que fosse tecnologia e mais alguma coisa. Até os nossos próprios governos às vezes faziam essa sugestão e os pais todos nós embarcámos muito nesta ideia de que a tecnologia vai mudar o mundo das escolas. Não aconteceu isso. Hoje já, digamos, um repensar da situação. Mas nós temos esta experiência de nove anos para contar. Portanto, realmente valeu muito a pena. Nós não fomos à procura da ideia de proibir os telemóveis. Claro que isso foi a consequência. A nossa ideia foi de criar um modo de vida na escola. Um modo de vida que esse modo de vida, os telemóveis é que nunca haviam lá. Porque se estivesse lá, não havia esse modo de vida. Portanto, a nossa decisão foi pela positiva. Acreditar que havia um novo modo de vida. Onde nós próprios, quando fomos alunos e fomos mais pequenos do que tivemos, o que é que é este modo de vida que nós queremos criar? Onde as crianças brincam, conversam, conversam muito. Portanto, este modo de vida implica criar amizades fortes. Estiveram lá os nossos pais ou não estiveram? Estiveram os nossos avós ou não estiveram? Isso é contra as nossas memórias de infância. Com coisas, à volta de coisas. Agora, então nós tivemos que fazer um corte, na altura um corte que parecia radical, que foi, não, os telemóveis vão servir, digamos, de barreira. E é isso que aconteceu. Os telemóveis ainda é uma barreira. Também não é só uma barreira. Nas escolas, para criar relações de convivência entre as crianças e os alunos, é também um meio que é distrai. Tem a ver depois na sala de aula já. Nós estamos a falar, digamos, das relações que existem, mas também depois há a própria aprendizagem. Nós estamos na escola para aprender. E o aprender implica uma relação humana com o professor. Implica, digamos assim, também uma disponibilidade para estar atento, ouvir, refletir. Temos um projeto novo, que ainda hoje não queremos nem estar a falar dele, porque vai ser construído nos próximos dois meses. Mas em que é que se faz este projeto novo? É de alargar esta experiência, digamos, que foi criada no colégio, dentro do colégio, à vida da família. Porque, sobretudo quando se é pequeno, estamos aqui a falar de crianças dos 6 aos 12 anos, é muito importante ainda, será sempre toda a vida, mas nesta fase, o papel que têm os pais na educação dos seus filhos. Ou deviam ter. Em casa é preciso fazer mudanças. E aí esse projeto estamos a fazer, como mudar também em casa, que é difícil. E estamos agora com os pais a trabalhar nesse projeto. O dia de hoje devemos falar dele, mas que é fundamental é. Mas para além da socialização, o uso destes dispositivos em idades mais tenras atrasa, nomeadamente, o desenvolvimento da linguagem e prejudica a concentração. Sem o seu uso diário, as crianças interessam-se por outras áreas. Mesmo dentro da sala de aula, o facto de nós não temos muitos benefícios no campo lexical que eles têm, porque de facto estarem sempre no telemóvel em termos de linguagem acaba por ser limitador, porque eles estão ali horas a fio a olhar para um ecrã e não estão a conversar ou com os pais, ou com os professores, ou com os colegas. E de facto aqui estão. Nós muitas vezes estamos com eles lá fora, estamos a conversar. E depois em sala de aula isso também se consegue ver. Conseguimos, por exemplo, que eles no recreio acabem por conversar uns com os outros e desenvolvam também aqui uma série de competências e que se interessem também por outras coisas, como música, que na nossa escola é algo que realmente os nossos alunos têm um grande interesse, até porque muitos alunos no ano passado entraram no CCM, no Ensino Articulado, quase uma turma inteira, aliás, cerca de 18 alunos, 17, 18. Por isso acabamos por conseguir que as crianças não estejam focadas nos telemóveis, nos dispositivos móveis e estejam abertas a aprender e a conviver e a receber tudo aquilo que o contexto lhes proporciona e lhes dá. Nota-se muito na linguagem. Pronto, eu acho que é uma das áreas em que nós, ao longo destes anos, vamos notando diferença. A capacidade de terem mais vocabulário, de construírem frases de forma correta, porque às vezes não temos essa noção, mas realmente quando eles chegam até à nossa beira, cada vez notamos mais alguma dificuldade na construção frásica, muito fruto dos vídeos que eles veem no YouTube e, essencialmente, nessa plataforma e que, de facto, se for excessiva, acaba por depois se refletir, essencialmente, nestas áreas. Eu julgo que o grande desafio é um bocadinho lutar contra a corrente, porque, de facto, nós como professoras e agora também como mãe, acho que o desafio é nós conseguirmos que os nossos filhos entendam que é bom para eles e que, efetivamente, eles vão ser mais felizes com outros tipos de brincadeiras. Em julho passado, foi dado o passo mais sonoro em Portugal nesta matéria, com o lançamento de uma petição pública que defende a limitação destes dispositivos no recreio. Até ao momento, foram recolhidas mais de 20 mil assinaturas. O processo envolve toda a comunidade educativa e são os pais os maiores interessados em que o assunto esteja na ordem do dia e as medidas sejam tomadas. Eu, de facto, tenho as minhas filhas lá no Colégio Mundos de Vida já desde tenra idade. Elas entraram para o pré-escolar ou para o jardim de infância, aos dois anos, e, portanto, todo o percurso delas, até ao sexto ano, tenho uma filha que já saiu, foi isento, digamos assim, de telemóveis. Nós, enquanto pais, primamos também em casa por não ter esses telemóveis. Portanto, para nós foi... Essa medida que o Colégio implementou foi muito importante porque ajudou e facilitou o trabalho de educação nesta área aos pais. Portanto, o Colégio é pioneiro, é uma medida que não é muito implementada em outras escolas. E, portanto, nesse sentido, o Colégio foi pioneiro e foi visionário porque conseguiu perceber os malefícios maiores do que os benefícios que o uso das tecnologias para as crianças poderiam trazer. E, nessa medida, facilitou o trabalho dos pais, sem dúvida. As minhas filhas nunca sentiram necessidade de aparelhos de tecnologia. Elas não utilizavam de todo, porque posso-lhe dar um exemplo. Eu tenho uma filha com 9 anos que não tem telemóvel. E é outra que passou agora para o sétimo ano, portanto, saiu do Colégio este ano e começou a utilizar agora o telemóvel por necessidade. Porque se desloca e, portanto, só para efeitos de poder comunicar diretamente com os pais, se necessário. Do ponto de vista do pai, enquanto pai, enquanto pais, é, de facto, uma medida bastante salutar. Desde logo porque as crianças crescem de uma forma natural como nós crescemos, não é? Sem termos estes dispositivos, que são muito bons, mas que, na realidade, criam virtualidades, não criam a realidade. E, no fundo, as nossas crianças vivem na nossa realidade, na realidade diária deles, convivem entre eles, falam entre eles. Isso é muito bom, do ponto de vista dos pais, é muito bom. Nós já largámos esta medida, aproveitámos a medida da escola para aproveitar para fazer isto também em nossa casa. E, em casa, durante a semana, especialmente durante a semana, eles não utilizam qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de acré. Mas não queremos construir nifos fluidos. Claro que eles, quando tiverem outra maturidade, vão entender e perceber que há mais vida para além daquilo, não é? Eu acho que eles já se habituaram, de tal forma, àquelas regras, que são eles próprios, ao domingo à noite, a colocarem no armário os tablets. E eles já sabem que essa é a regra, que vai começar segunda-feira e que segunda até sexta à noite, que eles não podem pegar nos tablets. E não o pedem, mesmo durante a semana, não fazem qualquer pedido relativamente aos telemóveis. Mas, às vezes, ao fim de semana, em vez de ser o Tabata, é o telemóvel do pai ou da mãe, querem ver alguma coisa. Mas eles têm, como estão tão habituados durante a semana, a ter essa limitação, entre aspas, mesmo ao fim de semana, eles já gerem de uma forma completamente diferente de que não faziam no início. E, sim, não é fácil gerir. Eu falo numa fase inicial, eu confesso que era mais permissiva e, às vezes, nas horas de jantar, com três, é sempre mais fácil. Se colocarmos um a ver um vídeo, dá-se de comer a um, dá-se a outro ao mesmo tempo, porque eles são muito próximos uns dos outros, são muitos chegadinhos, acabava por ajudar. Mas, efetivamente, com o tempo e com os estudos que foram surgindo e também com o próprio questionamento do colégio em relação a alguns comportamentos que nós, em família, acabamos por ir tendo e, muitas vezes, nem são conscientes, porque nós vamos... é mesmo isso, acaba por nos facilitar, por nos ajudar. Porque eu também senti isso na pele. Pronto, como eu disse, o meu marido nunca foi tão permissível, acabava por ser mais, mas, efetivamente, começámos a ouvir, a estudar, a analisar e também a fazer, a ver aquilo que nos era dito e aquilo que também estava a ser estudado fora daqui, com outros profissionais. E, efetivamente, tem ajudado que a vida familiar, nós conseguimos também que seja na mesma, conseguimos coordenar, mas sem os telemóveis e sem os tablets e realmente tem sido uma diferença grande. Já com outro filho que eu tenho, que já é mais velho, nunca lhe dei telemóvel sequer, nem com 15 anos. Mas porquê? Porque sei que esse tipo de coisas não são adequadas, com a internet, com tudo isso, para aquelas idades não são adequadas. E depois também tem, no caso principalmente até dos mais novos, tem uma coisa mais importante, que é, eles estando no telemóvel não há relação familiar, não há interação, não brincam e, para além do que aquele tipo de estímulos, depois faz com que eles venham a ter problemas psicológicos relacionados com pressões e esse tipo de coisa. Houve uma coisa muito interessante, que às vezes nós não temos consciência, que quando nós vamos dizendo efetivamente não, 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 primeiro não custa muito, é terrível, em vez de demorar 10 minutos a comer a sopa, vai demorar meia hora, vou aquecer a sopa não sei quantas vezes, até que deixei de aquecer a sopa. Mas foi muito interessante perceber, mesmo para mim como aprendizagem, perceber que ao longo do tempo eles já não pediam. Diferentes países adotam diferentes políticas para lidar com este tema. Portugal é um dos países citados pela Unesco como tendo um regime misto. Algumas escolas proíbem o telemóvel em contexto escolar, outras são mais permissivas. Mundialmente, menos de um quarto dos países tem qualquer lei ou regulamento sobre a utilização de telemóveis nas escolas.